a tinta acrílica a tinta acrílica também assim como a tinta guache ela é a base de água e o processo de pintura com a tinta acrílica também é idêntico ao processo da tinta guache então justamente por isso eu tô colocando aqui do lado essa pintura que eu fiz na aula de guache por quê porque o processo de camadas que eu fiz começando pela mais diluída e mais escura e depois que eu vou acrescentando branco para deixar clarinho eu vou diminuindo a diluição até que a tinta fica pura ou quase pura ou seja quase zero diluição na água essa técnica de camadas eu uso preço exatamente igual com a tinta acrílica não tem diferença tá gente aconselho vocês a começarem por uma dessas duas marcas Acrylex ou Corfix são marcas nacionais e muito acessíveis de preço acessível e que dão um resultado muito satisfatório especialmente quando a gente tá começando tá existem tintas muito mais pigmentadas que acabam rendendo um pouco mais no mercado que são as mais importadas só que o preço chega a ser de 5 a 10 vezes mais maior do que essas aqui então não aconselho investir em material muito caro quando a gente tá começando tinta é uma coisa que a gente vai usar muito então podemos utilizar essas que são mais acessíveis sem o menor problema eu particularmente a gente utilizo elas até hoje e uma curiosidade da tinta acrílica Corfix é que vejam as embalagens ela é muito semelhante a tinta óleo tá então muito cuidado na hora de comprá-las tá cuidado para não acabar misturado e misturado e misturando porque tinta óleo base óleo tinta acrílica base água óleo e água gente não se misturam eu não posso misturar essas duas tintas porque senão eu destruo a minha pintura tá elas não se misturam porque são de bases opostas se você for comprar Corfix como elas possuem embalagem muito parecida cuidado para não comprar misturado e na hora de pintar acabar não percebendo e acabar fazendo essa mistura que pode vir a estragar sua pintura a tinta acrílica tem uma tendência a escurecer bastante na tela depois de seca o que que isso significa toda minha pintura vai ficar com um aspecto mais escurecido importante gente panos para limpar a tinta tá e não pode ser flanelado tá porque o flanelado ele acaba soltando alguns pelinhos que transferem para o pincel transferem para tela não é tão bacana eu pego esse pano de chão mesmo eu compro no semáforo aqui na minha cidade que vende pano de chão branquinho tá ou roupas velhas roupa velha que você for jogar fora que ela for virar pano de chão aproveitem todas porque elas servem de pano para você limpar seus pincéis durante a pintura E na pintura acrílica é muito interessante fica muito legal como eu falei trabalhar com as espátulas tá então eu gosto muito das espatuladas para fazer os highlights e a tinta acrílica me permite isso melhor porque ela é mais densa que a guache e quando a gente finaliza uma pintura acrílica é muito interessante a gente aplicar um verniz tá para questão de conservação tá tanto acrílico quanto a óleo eu volto a falar melhor dele na pintura óleo existem vários vernizes no mercado tá o verniz interessante para pintura né para fine art para obras de arte é o verniz de retoque tá esse aqui é um importado porque eu não encontrei até hoje um verniz de retoque de uma marca nacional mais acessível tá então tem que estar escrito verniz para retoques esse é o verniz que garante durabilidade muito maior muito maior para obra de arte garante devolve o brilho tá embora a pintura acrílica que ela já tem um brilho bem interessante mesmo depois de seca é diferente da pintura óleo mas ainda assim para fins de conservação eu gosto de aplicar na pintura acrílica o verniz de retoque tá então ele é um investimento a ser feito não é um material muito barato mas é um material que rende consideravelmente bem tá então esse aqui é um tamanho de 500 ml tem tamanhos menores para começar a finalidade dele aqui vai ser conservar obras então talvez para os primeiros estudos não vale a pena você investir mas sim depois você pode um tempo depois selecionar aqueles estudos que você mais gostou e que você quer guardar para poder aplicar uma camada dele e e conservar muito melhor e vamos para próxima o guache TGA esse guache TGA ele nada mais é do que um guache um pouco mais profissional tá gente diferente daquele que guache né de potinhos de criança que a gente encontra em papelarias em geral eu aconselho a lidar com esse porque ele tem uma textura uma pigmentação um pouco melhor para a gente trabalhar então ele é vendido nessa caixinha com cinco cores eu aconselho eu nunca vi com mais cores tá o guache TGA mesmo que vocês encontrem eu aconselho a não comprar eu aconselho a comprar esse kit básico que são as cores primárias azul magenta amarelo um preto e um branco ele é essencial para também vocês começarem com poucas cores é essencial para o aprendizado usado na hora de mistura quando vocês forem analisar o círculo cromático e também para aprender muito sobre luz e sombra tá então tudo que a gente começa com o básico o mínimo a gente acaba conseguindo criar muito mais recursos e aprender muito mais e por isso eu sempre recomeço comprar para mostrar esse kit menorzinho mesmo tá gente ele vem em tubos assim ok e para mostrar para vocês como e aí Obrigado.